A maior variedade de brinquedos e os melhores preços é Nalu presentes. O Papai Noel, meu filho está Nalu. Em reunião com coordenadores regionais do PMDB em Arambaré, o presidente estadual do partido, Alceu Moreira, lançou o nome do ex-senador Pedro Simão como pré-candidato à legenda à presidência da República nas eleições de 2018. Durante o encontro, Alceu Moreira afirmou que o PMDB não tem ninguém melhor que Simão com tamanha reserva moral para comandar o país. Em resposta pelo portal Brasil 247, o ex-senador Pedro Simão, hoje com 87 anos, disse que foi bem de surpresa e que não imaginava que seria lançado como possível candidato. Afirmou que ainda é muito cedo para fazer uma avaliação sobre a possibilidade de se candidatar às eleições presidenciais de 2018. Legenda Adriana Zanotto